Nosso churrasco não pode faltar, quem nós convida tem que ajudar Um quilo de carne e cerveja tem que trazer, e quem traz Itaipava não pode abramar bebê Logo quando vem chegando, no portão já grita, essa é da boa, trouxe um quilo de linguiça O assém na hora de assar, a gente tem as mães, amassar com abacaxi que fica igualzinho o picanha Os imprevistos já começam logo de primeira, é sempre uma dificuldade pra acender a churrasqueira Mas a gente não desiste, sempre dá o jeitinho, sempre tem um que fala, deixa que eu acendo rapidinho Traz o papel higiênico e o óleo de cozinha, pega a garrafa de reflite, irá me dar aquela tampinha O negócio nunca acende, dá até pavor, quero ver na acender agora, traz aí o ventilador Batendo aquele papo com os parceiros meus, e esse copo aqui, é meu ou é seu? O povo trazendo a cerveja, espaço não acha, a geladeira tá lotada, vixe, não cabe mais nada Na churrasqueira ainda tem um se matando lá, ei me dá essa tampa de isopor aí pra eu abanar A churrasqueira acendeu, uma fumaçada desgrama, enche uma garrafa com água pra mim furar a tampa Quase sempre a carne queima, mano aí é ruim, quem tá assando grita logo, vai comer mesmo assim O som alto no talo pra chamar atenção, sempre o fiscalizando, dá osso pro cachorro não Patinha que o povo vai esvaziando, ei não joga fora aqui em casa, nós tá juntando E se aí tá aí pra ver a glacial acabar, ei bora fazer uma vaquinha aí pra cerveja comprar Ô Júlio fecha a janela do quarto aí, tá pesteando de fumaça, a casa toda aqui Fica de olho no teu tio, deixa ele beber pouco, da última vez com o seu primeiro ele quase saiu no soco Nosso churrasco não pode faltar, quem nós convida tem que ajudar Um quilo de carne e cerveja tem que trazer, e quem traz Itaipava não pode abrir uma bebê